Música AAAAAAH HAHAHAH HAHAHAHA Eu to ergui com a pessoa Música AAAAAAAAAHHHHHH Ô Victoria vai me acertar com gritos do caralho lá Demones Ah mano Hahahaha Caralho Hahahaha Ô Victoria A gente tá na cama, olha, olha, olha... Viu, que tava em frente, meu Deus... Meu Deus! Vai ficar morrendo, que arde... Caralho! Meu Deus, vai me navegar aqui! Vai, vem, 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 vem... Pode desculpar, vou mirar... Olha só, tem que ir nesse autorizado, só pra te mudar... Maravilhoso! Maravilhoso! Ele estava mordendo! Mano, ele está na pegadinha! Você está gravando? Mentira! Você está gravando ou não? Mentira! Boa tarde! Mentira, ele está em uma pegadinha! Você ia tomar um! Desculpa! Segura! Segura! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Caralho! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto da porra, rapaz! Dá um sábio e aí está maluco! Caralho! Caralho! E aí está! Eu vou fazer o que você tem aqui! Eu não vou fazer a sua cara! Não vou fazer a sua cara! Vai tentar fazer a sua cara! Vai tentar fazer a sua cara! Faz isso! Vai tentar fazer a sua cara! Por que não conecte? Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Ui! Aika lei! Aika! A CIDADE NO BRASIL 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 Está vendo? Estou muito desajustando. A gente tem um celular aqui, olha as rodinhas que bonitinhas, olha que bonitinhas, olha que bonitinhas, olha que bonitinhas. Olha que bonitinhas, olha que bonitinhas. Olha que bonitinhas, olha que bonitinhas, olha que bonitinhas. O que é que está acontecendo? Caramba, vamos É o hotel Caramba, vamos Vem a tia, vem a tia, vem a tia, vem a tia, vem a tia. A gente não vê o fogo.